Ó, ali é o posto de saúde, ali é o colégio que eu estudava, tá vendo? É uma cidadezinha bem pequenininha, é um interior só que com as casas, né? Lá embaixo tem a praça, mas é lá embaixo, ó. Aqui é uma cenaria, acho que é uma cenaria que fala, mexe com... Não, é uma cenaria não, é casa de construção. Aqui, olha umas casinhas. E aqui é outras casinhas. Aqui é a casa da minha mãe. E é isso. Só que não é só isso não, lá embaixo tem mais casas, entendeu? Aqui é porque é na rua de cima.